Eu tô aqui na Rua 126, no Setor Sul, perto da Praça do Cruzeiro, a Rebeca é a dona aqui do bar. Você percebeu a ação desses criminosos na madrugada? Eu percebi a ação dos criminosos quando eu abri uma das câmaras do bar e me deparei com um deles, humilhantes, quebrando a nossa câmera. Pode-se ver no vídeo que uma das pessoas tá até armada e tirou nossa câmera do lugar e deu uma quebrada nela. Você acha que a intenção deles era entrar? Tinha movimento? Tava tudo fechado aqui na hora que isso aconteceu, né? Sim, na hora estava tudo fechado, né? Era feriado e com certeza a intenção deles era entrar sim no bar. Causa medo em vocês que trabalham aqui, que tem expediente até mais tarde? Sim, com certeza causam medo. Não só nós, como os proprietários do bar, como os clientes, como os funcionários, como até mesmo a vizinhança, né? Causa medo porque um bar desse aqui, numa estrutura dessa, é algo bem chamativo para todo mundo, para o público também, né? E causa medo sim. Obrigado. 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 Obrigado.